Nossa, eu tô atrasado pra cacete, mas hoje é sério, viu? Mas eu vou falar aqui como criar Depth Maps e converter prompts pra vídeo 3D. E vamos lá em 3, 2, 1... Vai pro site do link da descrição, joga a porcaria da imagem que você fez na coisa de IA, espera até carregar. Agora você pode escolher o tamanho da animação, estilo, quanto move e o foco. Agora customiza o Depth Maps e você pode usar isso num programa 3D chique. E agora é só clicar em Share e salvar o vídeo, ou se você preferir, pega o Depth Map. E é isso. Esse foi rápido, então eu tenho tempo pra comer um biscoito e saber mais sobre você. Como é que você tá? Como que anda a vida? Você ainda tá correndo atrás daquela sua ex? Ah, não. Tô atrasado agora, vou ter que ir. Por favor, curte, comente, se inscreve se você gostou ou desgostou disso. Eu volto depois que apagar o fogo na cozinha. Adiós!